Me arrumou o pé dele, ó, o sapato, o pezinho e o Dinho, ó o sapato boas, assim, né? É o sapato do Boas, né? É o sapato de pai, de paiaco. É mesmo. E o menino que tinha a plecata de couro? Que era, Daniel? Ele tirou a correia. Comprei uma plecata para a Júlia, para o Daniel, sabe? Quando eles eram moleques, aí o menino pegava a sala, a plecata assim, estava no pé e a rocha, ó, assim. Aí na rocha assim, né? Aí ele dizia, está bonito o pai do estado. Aí ele, todo o fogo com a plecata no pé, né? Aí o avô dele chegou e disse, Eita, a boba! Hum, agora aceitou! Tá na cara com a plecata cor de camuri, hein? Aí ele dizia assim. Mas ia dar boa, vô! Aí ele dizia assim, falei para cá. Aí assaltou o saldo, assaltou. Aí a gente chamou a mãe dele, a mãe descolou! Aí a estrela disse, Como é que eu fosse fazer da tua plecata, pai? É... É... Fui lá, como é que ela era? Aquele forró que... Mazuca, pô! Olha o que eu disse aí! Eu disse, e agora? Como é que eu peguei o chão agora para o forró? Aí ele disse, é uma boa boa. Então, ó... Descolou, pai! Eu disse, hum, tá bom! Aí eu peguei umas brochas, e bati na plecata dele, né? Aí ele paguei uns cordão. Aí ele foi-se embora, e aí chegou lá no forró. Aí eu disse e ele dizia, Ô Zé da plecata! Aí ele só desconfiar, né? Aí ele disse, é comigo! Isso é com eu que estou chamando Zé da plecata! E aí... Aí morrendo que se riu, e aí eu levi do... E a sabedoria? E a sabedoria? E a sabedoria? Aí quando ele dava uma votinha lá, aí dava uma votinha lá... Ó Zé da plecata! Ele parava! Aí depois ele disse, cada uma coisa, aí tirou as duas plecatas com o pé e... E aí... Vim! Dando-te para lá, aberta a perna! Já vi as veigoia aí, eu... E nem agora estou chamando com eu, Zé da plecata! Dando-te! Zé da plecata! Eu joguei aquela desgato! Chegou descalço! Chegou descalço! Ô Zé da plecata! Zé da plecata! E eu estou desconfinado! Isso é com eu! Pelo cabelo aberto! Pô é! Pelo cabelo aberto! Pelo cabelo aberto! Pelo cabelo aberto! Bota uma para eu rapaz! Se vira em casa lá! Aí se vira em casa lá! Aí se vira em casa assim... Eu saboto se que Mademaria liberava! Não Mademaria não estava aqui não! Aí ele... Bicho o quê? Saboto se... Se que Mademaria... Liberava! Aí ele fez... Aí ele fez assim no bodegueiro, o bodegueiro do lado de dentro hein! O bodegueiro lá dentro... Ele pegou aqui na beca do bodegueiro... E puxou dentro do baicão! Vem! Vem! Solta, solta! Solta, solta! Você vai botar ou não vai? Isso é um menino da besta fé! Bota no vento e bota no vento e bota no vento e bota no vento! É de Antemaria! Olha isso! Olha o Mademaria! Tem a tampa o Mademaria! E seu filho está virado na perna! Olha isso! Eu não vou botar! Olha os todos dentro do baicão! Você vai botar rapaz! Olha! Olha! Era uma novela! Eita! Espera aí! Tem que chegar lá no bodegue do dia todo! Tchau! Tchau!